Você está namorando ou quer um relacionamento sério e você quer postar fotos sexy, fotos sedutoras nas redes sociais? Vou dar a minha opinião dentro desse vídeo, que é um assunto muito polêmico aqui no Brasil. E eu acho que tem muito bom sentido dentro dessa pergunta. Tem que se perguntar as coisas certas. Então, para quem não me conhece, eu sou flan, sou coaching relacionamento, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. E aqui no Brasil, nesse canal, eu estou te ajudando, ajudando mulheres de valor, a encontrar um relacionamento com um homem que vale a pena, fazer ele se apaixonar e fazer com que ele queira só você, que vocês dois sejam felizes dentro de um relacionamento que é saudável. Eu fiz um vídeo especial, que se você quer entender como funciona a mente de um homem, os ritmos da sedução de um homem, porque um homem é diferente de uma mulher e você nunca teve curso de sedução de homem. Então, por isso que você tem tanta dificuldade para ter relacionamento saudável com homens. Então, eu coloquei todos os meus conhecimentos, minhas estratégias, o método. Você vai descobrir que tem um método fácil para ter relacionamento saudável e não é coisa de diquinhas, de dicas ou de estratégias que vai te fazer até o cara, mas não guarda ele. Então, esse vídeo não está no YouTube, não está no Instagram, está lá embaixo, tem um link. Você clica aqui para descobrir a mente dos homens e você vai poder ser irresistível. Vamos nessa pergunta que é um pouco complicada, porque eu não quero entrar dentro do machismo, mas também no liberal demais, que é as fotos sexys dentro de um relacionamento, dentro de um namoro. Vou falar primeiro que eu acho, como coach para mulheres, que eu sei que a autoestima é muito importante, eu acho muito, muito, muito importante de vocês tirar fotos sexy, tirar fotos sedutoras, que seja com o fotógrafo profissional, que eu aconselho, ou com o seu namorado. Por quê? Porque vocês precisam disso, faz parte da sensualidade da mulher, de se conhecer, como que eu vou te recomendar, de sempre estar com rituais de autocuidados. Eu gosto muito no meu coaching para valorizar uma mulher de fazer fotos sexy. Começa com fotos normal e chega a fotos sexy. Toda mulher, eu acho que toda mulher precisa disso para ter confiança no corpo dela, porque eu sei o tanto que é difícil, pior ainda, depois de uma gravidez. Precisa muito desse passo. Mas, vamos lá. O que é o seu objetivo agora? Você está vendo esse vídeo, você está dando com o meu namoro, e você está com essa pergunta de posso postar fotos sexy no meu Instagram, no meu redes sociais? Para que você precisa fazer isso? Se você trabalha com isso, você quer ser a blogueira, você quer ganhar dinheiro com isso, então vai, mas seu namorado tem que entender que é o trabalho de você. Então, eu acho que já deveria ter, esse é um assunto que, você deveria ter conversado com ele antes do relacionamento. Mas, tudo bem, se os dois concordam, ou se é o seu sonho de ser a blogueira no Instagram, eu tenho, eu trabalho, eu tenho outras empresas, eu trabalho muito com blogueiras, não é um trabalho bom, muitas vezes elas têm a cabeça um pouco quebrada por causa do ego, uma surestimação do ego dela, da estima dela. Mas, tudo bem, você quer ter esse tipo de profissão, você está sonhando com isso, vai. Mas, tem que entender uma coisa. Somos, numa geração, que a valor sexual das pessoas se calcula, se veja, nos redes sociais. Tem um mercado sexual, tem um valor sexual importante, é muito importante a sexualidade dentro de um namoro, dentro de um relacionamento, e todo mundo tem um valor sexual. E, mesmo assim, eu acho que mulheres, é muito, muito bonita, uma mulher de foto, sexy ou sedentora, eu sei que, para muitas pessoas, e mesmo para eu, chega a ser desconfortável de ver minha namorada postar fotos no Instagram, no Facebook, quais que são as redes sociais, quando eu não entendo o porquê. Se o porquê de você agora é porque você tem autoestima baixa, e você quer ver quantas curtidas você vai ter nessa foto, e quantas curtidas de homens você vai ter nessa foto, eu sei, e vou te falar uma coisa que é cientifica, o que que está acontecendo quando você tem curtidas? Principalmente, quando você tem curtidas de outro tipo de sexo. Homem gostar de curtidas de mulher, e mulher gostar de curtidas de homem. No seu cérebro, você vai receber uma dose de um hormônio, esse hormônio é como uma droga. E ela é tão prazerosa do que sexo. Ela é tão prazerosa do que ser apaixonado. Então, isso que é o problema. Você está gostando mais dessa dose de hormônio que você está recebendo do que seu relacionamento. Muitas vezes é assim. Eu vou te falar uma coisa. Se o cara com quem você está, e o relacionamento com quem você está, não é suficiente para te permitir de ter uma autoestima alta, e que você está precisando de redes sociais para elevar essa autoestima, tem uma coisa errada. E você tem que conversar com seu namorado, ou a pessoa que você quer para um relacionamento sério. Então, o problema não é a foto. É o porquê da foto. O que você está procurando dentro dessa foto. E isso precisa de uma maturidade muito grande, porque é difícil para uma pessoa de entender que ah, eu estou fazendo uma coisa errada, fazendo isso. O homem também, quando ele vai procurar curtidas de outras pessoas nas redes sociais, é errado. ele está precisando de ser valorizado, de aumentar a valorização dele com a opinião alheia, a opinião de outras pessoas, ou de outras mulheres, como você está procurando a opinião de outros homens. Então, tem que ser conversado. Porque se você fala para o homem, olha, esses dias não estou me sentindo muito bonita, eu tenho essa coisa, sou um pouco triste, eu preciso, esse vai me ajudar, é tipo uma terapia, ele pode entender. Ou ele tem que fazer o trabalho dele de te ajudar a ter uma autoestima alta. Mas eu prefiro que, se você quer, por que eu estou falando eu prefiro? Porque eu só já estou pensando em uma situação de cotinho, por aí estar em cotinho com você. se você quer guardar o seu relacionamento, esse namoro, você tem que fazer sacrifícios e cuidar do outro e do que está machucando o outro. Então, se você sabe que essa situação está deixando a pessoa inconfortável, você não deveria fazer ou deveria conversar. mas você não vai mudar ele. Ele foi educado assim, se ele está inconfortável. Então, vai ser um problema. E você também tem que se perguntar o que você está esperando dessa foto. Você sabe que com essa foto você vai receber encantas de outros homens, particularmente aqui no Brasil. Você vai receber a mensagem que ele vai poder ver. pior se você está um pouco destabilizada e você esconde as respostas dos outros homens para ele. Vai criar uma tensão, vai criar uma destruição um pouco da confiança que ele tem para você. Como se ele fazia a mesma coisa, você seria um pouco desconfiado. Então, eu entendo sua necessidade. Eu entendo por que você está precisando disso. porque muitas vezes dentro do relacionamento o homem esquece um problema. Foi assim também. Esquece de valorizar a mulher com que ele está. Então, eu falo que eu preferia e eu não falei. Eu prefiro que você faz um dia de autocuidado. Você vai no spa, você vai no cabeleireiro, você vai comprar umas roupas e você valoriza assim. Você convida o cara e você seja uma mulher que faz explodir a cabeça dele e você vai ter uma noite bonita, você vai transar, você vai beber vinho, essas coisas. Isso é muito bom e vai valorizar, vai te valorizar, você vai se sentir bem. Mas se você precisa de outros homens, outras pessoas para te valorizar, isso é muito errado porque não vai funcionar. Não vai funcionar para longo termo, não tem casamento, não tem relacionamento saudável quando você precisa de sair do seu relacionamento para se sentir bem. Você entende o problema? Pior, se você está dentro de uma situação ou você quer que o homem se envolva com você? Vocês estão ficando e você gostaria que o homem se envolva com você? Nos outros vídeos eu falo o homem precisa de ver uma princesa, uma mulher diferente, uma mulher com quem ele pode confiar, ele não quer ser traído, ele não quer estar lutando para você, ele não quer competição contra os homens porque ele quer que você escolha ele. Então, se ele sente que você está precisando da aprovação de outros homens para se sentir bem, que ele não é suficiente para te fazer bem, mesmo se não é objetivo, não é o papel dele de te fazer feliz, você que tem que se favorizar, mas ele vai te valorizar e se quando ele está tentando te valorizar não é suficiente para você, te falar, você nunca vai conseguir ter um relacionamento com ele, se ele é uma pessoa de valor, que conhece o valor dele, que ele é maduro, está tudo bem, você não está pronto para esse relacionamento, porque eu não sei qual é o meu valor, eu não quero ficar lutando contra as pessoas, eu não sou suficiente para você, está tudo bem, tem outras pessoas. Então, você precisa saber o que você quer, você está lá com essa foto, você quer guardar essa foto, você quer colocar ela nos redes sociais para ter ela, usa o Google Fotos, você vai poder ver essas fotos enquanto você quiser, sem precisar de mostrar essa foto, ou faz um Instagram com sua família, ou um grupo com sua família, mas se você está postando fotos que você sabe que a maioria das pessoas vão ser pessoas desconocidas que estão curtindo essa foto, fazendo elogios e te mandando mensagem, menina, ninguém está confortável com isso, ninguém, eu trabalho com isso, eu trabalho com blogueiras, trabalho com estrelas de cinema, eu trabalho com pessoas conhecidas, precisam de uma maturidade muito, muito, muito grande, mesmo quando sua mulher é modelo, tem conversas sobre isso, tem insegurança, tem limite, e essas mulheres que eu trabalho delas, elas têm regras muito, 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 muito elevadas, muito grandes, sobre as conversas, sobre as mensagens, muitas vezes, nem elas que estão cuidando da conta delas, às vezes, é uma equipe, então, claro que a equipe não vai deixar as mensagens de homens encantados criar um relacionamento com elas, então, não tem, não tem ciúmes, mas é difícil, muitos, muitos casamentos de estrelas de cinema, não funciona por causa disso, até para eles que o trabalho deles, é difícil de ver a esposa beijar um outro homem na tv ou no cinema, pode ver, tem muitos interviews falando disso, então, você nem estrela de cinema, nem blogueira, nem trabalhar com isso, e vai criar uma tensão dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, por quê? Para quê? Para uma curtida, uma coisa virtuã, que não existe, que não vai fazer diferença se você não tem ou tem, e você não está investindo dentro do relacionamento para não precisar disso, porque você sabe, é uma droga, vou postar uma foto, vou receber 500 curtidas, e vou estar bem, vou valorizar, amanhã vai cair, igual a Stasi, MDMA, vai te colocar num sentido de, vai criar tantos hormônios, que você vai estar num momento muito bom, e você sabe, quando você vai postar, você vai ver quem curtiu, quer curtir, para se sentir bem, realmente é uma droga, é muito bom, eu já passei por isso, depois, ah, você acorda de manhã, não tem, ah, vou ter que tirar uma outra foto, e recomeçar, vou ter falar uma coisa, isso vai destruir a sua vida, destruir a sua vida, pode pensar o que que você quer, eu te falo como um coach, como especializado na mente, na criação dos hormônios, nas neurociências, essa coisa de gostar, de curtir, de ser famoso nas redes sociais, sem ganhar dinheiro, vai destruir a sua vida, então faz, o problema de novo, o problema não é foto, faz, por favor, faz foto sensual, faz foto sexy, faz fotos sedutores, compartilhe com pessoas que são importantes para você, para sua autoestima, mas não vai procurar autoestima em pessoas que não fazem parte do seu futuro, entendeu? O que você acha desse vídeo? De novo, curte o canal, siga o canal, me manda um comentário lá embaixo se você está de acordo com isso, tenha uma atitude e de novo, vai ver esse vídeo que vai te ajudar muito, que vai te explicar como entender a mente de um homem, como lidar com as situações, ele vai fugir, ele vai voltar, os ritmos do homem, você tem que entender tudo isso para ser irresistível, te desejo muito, muito felicidade, te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau. tchau.